Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos estudando aí nas revistas da CPAD, Casa Publicadora das Assembléias de Deus A verdadeira prosperidade, a vida cristã abundante Nós temos aí como comentarista deste trimestre o pastor José Gonçalves E como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD Hoje estaremos estudando aí a lição de número 12 Tem como tema o propósito da verdadeira prosperidade A leitura base para a lição de hoje está aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos No capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 14 Vamos ler então Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração Esta é a palavra da fé que pregamos A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos Serás salvo Visto que com o coração se crê para a justiça E com a boca se faz confissão para a salvação Porque a escritura diz Todo aquele que nele crer não será confundido Porquanto não há diferença entre judeu e grego Porque um mesmo é o Senhor de todos Rico para com todos os que o invocam Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Como pois invocarão aquele em quem não creram E como crerão naquele de quem não ouviram E como ouvirão se não há quem pregue Glória a Deus Esta leitura que fizemos Talvez seja a leitura mais lida nos cultos de missões Mais pregada, mais ensinada Falando a respeito da salvação A respeito da necessidade da pregação do Evangelho Mas é preciso que a igreja envie missionários Por todo mundo a pregar este Evangelho Porque não adianta nós queremos pregar Mas não enviarmos os missionários para fazer isso Então nós temos que ter ação Não só a intenção, mas a ação De enviar os missionários Então aqui é como se estivessem perguntando ao apóstolo Paulo O que é preciso fazer para que eu seja salvo? É preciso eu ir lá no céu Para poder ter um encontro com Jesus para ser salvo? Ou será que é preciso eu procurar aqui no mundo inteiro Andar para baixo e para cima Para poder ser salvo Procurando a salvação Até encontrar Jesus aqui Ou será que é preciso eu entrar até debaixo da terra Ou dentro d'água No fundo profundo do mar Onde é que eu vou encontrar a salvação? Então a resposta está na palavra de Deus E o apóstolo Paulo Teve então a revelação de Deus Que a salvação Ela está tão perto de cada ser humano Que ele acha complicado e difícil achar Se custasse alguma coisa Um preço Talvez até ele pudesse trabalhar a vida inteira e comprar Mas a salvação É além de ser pela graça de Deus É um favor imerecido Ninguém merece Ninguém compra a salvação Ninguém precisa andar atrás dela Nem fazer nada Para ser salvo A não ser Acreditar numa coisa Que já aconteceu E que a própria história É testemunha disso Acreditar Então Que Jesus Cristo Filho de Deus Veio até Como homem Viveu como homem aqui E levou sobre ele os nossos pecados Em nosso lugar Ele levou Ele morreu A nossa morte Em nosso lugar Numa cruz Num lugar chamado Calvário Ali Em Jerusalém E Ele morreu Em nosso lugar A nossa morte Mas ele ressuscitou Ao terceiro dia E subiu ao céu Onde está a direita do Pai Intercedendo por nós Ele venceu a morte Ele venceu o inferno Ele venceu o pecado Em nosso lugar Então é preciso Confessar Jesus Como Senhor e Salvador Confessar a Deus Os nossos pecados Arrependendo os nossos pecados E Temos essa necessidade Desse Salvador E Acreditar Então Que ele morreu por nós E ressuscitou Pronto A salvação Então Está bem pertinho De nós Está na nossa boca No nosso coração Quando nós Confessamos a Jesus Como Senhor e Salvador Com a nossa boca Cremos em nosso coração Que ele morreu por nós E ressuscitou Pronto Recebemos a salvação Então Estudo pela fé E nós só acreditamos Porque tudo Que era preciso fazer Jesus já fez Agora Isso é a pregação Que nós temos que pregar É simples a pregação Quem vai convencer As pessoas Do pecado Da justiça Do juízo Quem vai efetuar Essa salvação É Deus Através do Espírito Santo Que vai nos acompanhar Nessa pregação Então o Evangelho Na verdade É bem simples E se resume a isto O homem É pecador Estava condenado A sua condenação Era uma condenação A viver eternamente Sem Deus Sem paz Sem salvação A ir para o inferno Junto Com Satanás E seus demônios O lago de fogo E enxofre Para sempre Mas Deus Nos amou De uma tal maneira Que ele deu O seu próprio filho Jesus Para morrer por nós Na cruz Ele Levou sobre ele Os nossos pecados Ele morreu a nossa morte Nós é que estávamos Condenados a isso A ira de Deus Era para ser Dada a nós Despejada sobre nós Mas Foi tudo sobre o seu filho Em nosso lugar Ao acreditarmos nisso Ao confessarmos a Jesus Como Senhor e Salvador Nos arrependendo De nossos pecados E acreditando nisso Que Jesus veio Morreu em nosso lugar Mas ressuscitou Pronto Estamos salvos A salvação É uma coisa espiritual Ela acontece nesse momento Que nós tomamos essa decisão O que acontece nesse momento? O pecado que morava em nós É como uma árvore Que produzia frutos Pecados Essa árvore é cortada E agora o Espírito Santo É que vem morar em nós E nós passamos a ser filhos de Deus A partir daí E temos a certeza Dessa salvação Quem é que dá certeza? O Espírito Santo Que mora em nós Nesse momento Nós somos declarados Justos Somos declarados Santos Então somos justificados Porque alguém Levou os nossos pecados Porque alguém Morreu em nosso lugar E é Jesus O Filho de Deus Então A partir daí Nós começamos Uma vida nova Aqui na Terra Esperando a vinda de Jesus Para nos buscar Que dia vai ser isso? No dia do arrebatamento E nós estamos Esperando isso Todos os dias Pode acontecer A qualquer momento Então a salvação É instantânea A santificação É instantânea Agora Nós vamos No processo De vida Enquanto estamos Aqui na Terra Esperando o arrebatamento A vinda do Senhor Nós vamos Santificando A nossa vida Cada dia mais Lutando contra o pecado Tentando cada dia mais Combater esse pecado Para vivermos Em comunhão Com o Espírito Santo Esperando assim A volta de Jesus Para nos buscar Se nós morrermos Antes dele vir O dia que ele vier No arrebatamento Buscar a sua igreja Nós subiremos Ao seu encontro Então Isto é a salvação Nós já estamos Então salvos Para a vida eterna Para vivermos Eternamente com Deus Agora Enquanto ele não Vem nos buscar Lutemos contra o pecado Contra o mal Em nossa própria vida E também Lutemos contra o mal Que avassala a humanidade Nós temos que pregar Esse mesmo evangelho Que nós recebemos Para sermos salvos Nós preguemos também As outras pessoas Para que eles tenham A oportunidade também De receber o perdão Pelos seus pecados E serem salvos Essa é a nossa obrigação Vamos ver o nosso textual Que está aí Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 9 Versículo 6 O que semeia pouco Pouco também se fará O que semeia abundância Em abundância também se fará Então aqui É uma lei Da semeadura Que existe na palavra de Deus É uma coisa simples Quanto mais você semeia Você mais colherá Quanto menos você semeia Menos você colherá É uma coisa evidente isso Se você vai plantar Um saco de milho Você vai colher aí Muitos sacos de milho Agora se você plantar Um quilo de milho Então você não vai colher Tanto milho assim Vai colher pouco milho É uma coisa simples isso Então se você Ensina a palavra de Deus A muitas pessoas Você aprende de Deus Muito a palavra de Deus Para poder ensinar muitos Se você prega o evangelho A muitas pessoas Ganha muitas almas Automaticamente Deus vai lhe dar mensagens Revelações da sua palavra Para você pregar A cada dia mais A mais pessoas E no campo material Quanto mais você investe Financeiramente Para ajudar a obra de Deus Mais Deus vai lhe dar o que? Mais dinheiro Para investir mais ainda Você entendeu a lei Da semeadura Não é para você guardar Retir Não é para você enriquecer Mas é para ajudar As outras pessoas Então é uma coisa simples isso Quanto mais semeia Mais você colhe Agora Quanto mais você semeia Mais semente Também você recebe Para semear Isso é evidente Então é a lei da semeadura Que está na palavra de Deus Que nós devemos compreender isso Então Deus é que dá A semente E nós é que temos Que entender Que devemos usar Essa semente Plantando Essa semente Então quanto mais semente Você planta Mais haverá Uma colheita Para o reino de Deus Agora A semente Você deve esperar Que haverá Mais semente Quanto mais você planta Mais Deus lhe dará Semente Para plantar mais ainda Então pense nisso Raciocine direitinho E você vai entender Como é que funciona E você vai desejar Trabalhar mais Na obra de Deus Você vai desejar Ganhar mais E mais almas Você vai desejar Investir cada dia mais Para que A palavra de Deus Seja conhecida Em todas as nações Em todas as etnias Glória a Deus Vamos ver a nossa Verdade prática Que diz o seguinte O principal propósito Da verdadeira prosperidade É atender As urgências Do reino de Deus No mundo Então o propósito Da verdadeira prosperidade É esse Atender as urgências O que é urgente? A salvação das pessoas A libertação das pessoas Então a melhora Das condições gerais Das pessoas Salvação Que vem da palavra Souso No grego Ela abrange Todas as áreas Da nossa vida Então a área Financeira A área intelectual A área A espiritual Todas as áreas Da nossa vida Precisam ser atingidas Pela salvação Quando você Aceita Jesus Como Senhor e Salvador Você recebe a salvação Recebe o Espírito Santo Ele agora está aqui Para nos ajudar Em tudo Em todas as situações Em toda a nossa vida Completa Em tudo o que nós necessitarmos Para fazermos a obra de Deus O Espírito Santo estará aí Para nos ajudar Então pensemos nisso E Vamos tomar posse Dessa vida eterna E vamos Trabalhar Para que esse reino de Deus Seja conhecido Em todas as nações Em todas as etnias Tem muitas áreas Que você pode investir Você pode investir Na evangelização De maneira Por exemplo Que a Bíblia Seja traduzida Em todas as línguas Que a Bíblia Seja distribuída Em todas as nações E etnias Você pode investir Enviando missionários Sustentando missionários No campo Você pode investir Em cruzadas evangelísticas Então são muitas as maneiras Muitas as áreas Basta você procurar uma área Dessas Procurar a igreja E falar Eu quero investir Nessa área aqui Então Lá a igreja Investirá nessa área Mas invista Bem o seu dinheiro Invista na obra de Deus Você por exemplo É médico Então Ofereça-se à igreja Olha Eu sou médico Eu quero ajudar as pessoas Eu vou